Você conhece o Medalhas Digitais? É um projeto realizado pelos alunos do quarto semestre de Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista em parceria com o Canal Meto. Nele, você acompanha o processo de criação dos projetos de marketing esportivo com o desenvolvimento de ferramentas de comunicação para dar visibilidade a ONGs e diversos atletas. Meu nome é Gabriel Carmioli de Andrade, tenho 20 anos, faço salto com o Vara, moro em Santo André e compito por São Bernardo. Estou cursando Educação Física na faculdade. Dentro do atletismo, eu acho que ele é o mais complexo pela questão de execução, porque envolve muita concentração motora, você tem que coordenar bastante. Salto com o Vara é um esporte que mexe muito com a minha adrenalina, sabe? Porque a melhor sensação que eu sinto é quando eu estou saltando. Então é muita adrenalina, muita emoção. Sou o Gabriel Marmo e o meu atleta em si faz parte de um esporte que não é muito famoso entre as pessoas. E a gente quis correr atrás disso, chamar a atenção das pessoas, fazendo campanhas publicitárias, coisas que atraíssem as pessoas que elas gostassem e viraria um esporte normal. E aí Se inscreva no canal Se você tiver um sonho, curra atrás dele E se alguém duvidar do seu potencial, mostre o que você é capaz, superando suas expectativas E se inscreva no canal